Chegou o fim da novela do pagamento do 14º salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. No boletim informativo de hoje eu trago um vídeo exclusivo direto da Câmara dos Deputados, onde os sindicalistas, ativistas e até mesmo parlamentares que defendem os beneficiários do INSS pediram a votação do projeto que concede o 14º salário para aposentados. O projeto que já foi aprovado em duas comissões aguarda a votação na CCJ. E agora eu vou trazer um vídeo exclusivo direto de Brasília para você aposentado entender o que está acontecendo com o projeto do 14º salário dentro da comissão que debateu este projeto. É uma informação em primeiríssima mão, por isso eu peço que você acompanhe até o final para assistir e acompanhar junto comigo esse vídeo direto de Brasília, onde nós tivemos aí sindicalistas e até mesmo parlamentares que pedem pela votação e aprovação do projeto do 14º salário. Afinal de contas, os aposentados e pensionistas estão esperando desde 2020 pelo pagamento do abono extra. E será que nós teremos aprovação até dezembro de 2023? O que ficou definido agora através desse novo debate? O que aconteceu? Quais foram as mudanças que nós tivemos no pagamento do 14º salário? E tudo isso nós vamos acompanhar aqui para você aposentado, ver a realidade do projeto do 14º e entender a verdade sobre o pagamento do abono extra dos aposentados e dos pensionistas. Pode ter certeza que você não viu esse vídeo em lugar nenhum. E o que eu vou trazer aqui para você também você não acompanhou em lugar nenhum, pois são informações em primeira mão. Eu consegui aqui essa notícia direto do site da Câmara dos Deputados, uma pesquisa longa para trazer esse vídeo aqui com você e explicar todos os pontos e todos os detalhes do pagamento do 14º salário para aposentados e pensionistas. E a gente vai tirar aqui a nossa conclusão e eu vou trazer se o projeto vai ser aprovado até o final de 2023, quais são as chances de pagamento do 14º. Então é muito importante que você assista até o final desse vídeo, que eu já falei aqui que eu vou trazer um vídeo exclusivo do novo debate lá direto da Câmara dos Deputados em prol dos aposentados e a favor do 14º salário. Um vídeo direto de Brasília, onde nós vamos acompanhar aqui o debate que ocorreu e também parlamentares se posicionando a favor do pagamento do 14º salário do INSS. Sejam muito bem-vindos, amigos e amigas, para mais um Boletim Informativo. Uma notícia muito importante saiu aqui. Sindicalistas, ativistas e parlamentares defenderam o pagamento do 14º salário aposentados e pensionistas em audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados. É um projeto em análise. A Câmara trata da concessão em dobro do abono anual, que é o 13º salário pago a segurados e dependentes da Previdência que recebem aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente ou auxílio reclusão. Então é o PL, o Projeto de Lei 4367. Presta muita atenção, o pagamento do 14º salário estava previsto inicialmente para os anos de 2020 e 2021. O objetivo desse pagamento é compensar os efeitos da crise provocada pela pandemia na vida dos aposentados e dos pensionistas. O advogado Sandro Lúcio Gonçalves, especialista em direito tributário, lembrou que nos momentos mais difíceis da pandemia, muitas vezes os aposentados foram os únicos responsáveis pelo sustento das famílias, né, pessoal? E isso é a maior verdade possível. E, inclusive, o advogado Sandro Lúcio Gonçalves participou aqui deste debate que eu vou deixar na tela para você daqui a pouquinho. Lá na comissão, o debate sobre o 14º salário, ele participou aqui dando a sua opinião e falando muitas verdades que você que é aposentado ou pensionista precisa saber. Chega de lesar os aposentados e pensionistas. O projeto do 14º não tem andamento há um bom tempo. E agora, uma notícia muito importante saiu. O nosso editor vai deixar aí, diretamente com você que está me acompanhando, esse vídeo na tela. E daqui a pouquinho eu volto, tá, pessoal? Depois do vídeo, o vídeo tem dois minutos. Depois do fim do vídeo, então, eu volto aqui para esclarecer demais informações do 14º salário e entender se o projeto tem possibilidade de ser aprovado ou não. Põe na tela aí, editor. A Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa debateu em audiência pública o projeto de lei que prevê o pagamento de um 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Segundo os defensores, esse abono seria uma compensação aos aposentados e pensionistas pelo aumento das despesas com sustento de toda a família durante o período da pandemia do coronavírus. Os filhos que perderam os empregos no momento em que tudo parou foi para casa do pai, da mãe, do avô e da avó e aumentou a despesa dele. Mas eu reitero, ele não teve ajuda durante a pandemia. Peço que todos vejam que o 14º é necessário para o aposentado poder, no final do ano, colocar alguma coisa na mesa. E não é só colocar a coisa na mesa, fazer a matrícula do seu neto. Porque todo mundo sabe que a maioria das famílias é o aposentado quem está sustentando. Os deputados que pediram a realização da audiência manifestaram apoio à proposta, que prevê o pagamento de duas parcelas extras no valor de até dois salários mínimos em 2022 e 2023. Depois desse período de pandemia e que muitas pessoas têm vivenciado por inúmeras dificuldades, principalmente a nossa população mais idosa, que já vive com tantas mazelas, com tantas dificuldades, e a gente enxerga nesse projeto do 14º um alento, uma forma de realmente nós darmos prioridade e darmos uma resposta séria, eficaz, eficiente para a população idosa. Esse penário hoje, ele simboliza a luta por um abono, que é um direito, segundo o nosso sentir, é um direito dos aposentados e pensionistas do regime geral da Previdência Social. Para o deputado delegado Antônio Furtado, que propôs a realização do debate naquela quarta-feira, lá em maio de 2022, o idoso que trabalhou a vida toda e contribuiu para o crescimento do Brasil precisa ser respeitado, como acontece em nações com maior grau de desenvolvimento. Olha só o que ele falou, abre aspas. O Japão é um país que dá valor ao idoso, onde o idoso é respeitado, ele é ouvido, ele é o esteio, ele é uma casa. A família dá importância ao idoso. Infelizmente, o Brasil não chegou a esse nível de evolução, mas precisa chegar e vai chegar, fecha aspas. Acredita, né? E foi o que falou, então, o deputado delegado Antônio Furtado. Como a gente acompanhou, pessoal, o projeto do 14º para aposentados e pensionistas já foi aprovado por duas comissões, né? A Comissão de Seguridade Social e Família, onde foi aprovado pela primeira vez e também já foi aprovado até pela Comissão de Finanças e Tributação, que previu o pagamento do abono até o limite de dois salários mínimos no mês de março dos anos de 2022 e também março de 2023. Coisa que não aconteceu, tá? Então, o que está acontecendo com o projeto do 14º? Parece, é o que tudo indica, né? O que a gente consegue entender é que os parlamentares engavetaram o projeto do 14º lá na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Inclusive, o deputado federal Tiago Mitrô, ele adicionou mais duas comissões especiais para votar o projeto do 14º. Ou seja, além de ser aprovado na CCJ, né? Ele deveria passar direto para o Senado Federal, mas não. Se for aprovado na CCJ agora, por conta do que instaurou aí o deputado Tiago Mitrô, né? Se for aprovado na CCJ, o projeto vai precisar passar por mais duas comissões para ser analisado antes de ir ao Senado Federal. Então, isso tira as possibilidades de aprovação do 14º para 2023. Isso é muito triste para o aposentado que está esperando esse pagamento há três anos, né, pessoal? É realmente complicado, porque quando os parlamentares querem votar um projeto que vai beneficiar eles próprios lá em Brasília, eles fazem isso, eles aprovam o projeto em uma noite, né? Em um dia, na calada da noite aí, que ninguém fica sabendo, eles vão lá trabalhar e aprovam projetos que beneficiem eles mesmos. Agora, para beneficiar o aposentado, são três anos de luta aqui e os parlamentares até mesmo acabam engavetando o projeto para não pautar, para não votar, para não apreciar um projeto tão importante como esse do 14º salário. Então, qual que é o passo final aqui que a gente precisa ter para o pagamento do 14º? Já aprovado em duas comissões, ela aguarda a votação na CCJ, que é onde precisa passar agora, tá? Então, depois, ele vai passar para as outras comissões, vai passar para o Senado Federal e depois para a Presidência da República. Vai cair no colo do presidente Lula e aprovar ou não o pagamento, mas não vamos pular as etapas, pessoal. Primeiro, a gente precisa da aprovação na CCJ e por isso que eu peço aí a sua colaboração para você entrar, pode ser mesmo nas redes sociais do seu parlamentar, do seu deputado, que você votou, que você colocou lá para representar os aposentados e pensionistas, cobre ele para apreciar, para votar o projeto do 14º, para voltar a falar sobre o projeto do 14º, que é o projeto mais importante do INSS, dos aposentados e pensionistas, que com certeza vai livrar muita gente aí de pendências, de dívidas, vai ajudar milhões de aposentados. Então, a gente precisa, antes de qualquer coisa, da aprovação na CCJ. Mas antes mesmo da aprovação na CCJ, a gente precisa que os parlamentares voltem a falar do 14º salário. E como é que a gente faz isso, pessoal? Cobrando esses deputados, cobrando os parlamentares. Então, o parlamentar que você votou para colocar lá em Brasília, você deve cobrar ele para voltar a falar do 14º salário para aposentados e pensionistas, o projeto que, infelizmente, foi engavetado e, infelizmente, não tem mais tempo hábil para aprovação em 2023, mas que tem total chance de ser aprovado para 2024. E por isso que a gente precisa começar a lutar e falar do 14º ainda agora, no final do ano de 2023. Você concorda comigo ou não, pessoal? Quando é para votar projeto para os próprios parlamentares, eles aprovam em uma noite, em um dia. É muito simples. Agora, para o aposentado, são três anos de luta e eles estão tentando matar o projeto do 14º. Ninguém fala mais sobre isso dentro da Câmara dos Deputados. E você que é aposentado deve cobrar o seu parlamentar porque é um projeto que vai beneficiar você. Você colocou o parlamentar lá em Brasília, então cobre ele também para aprovar um projeto para você, para representar os aposentados e os pensionistas do INSS. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a presença de todos vocês. Para não perder o costume, eu vou mandar um abraço para o pessoal que está assistindo a nossa live. Aqui é a Vera, de BH, Minas Gerais. Um abraço para Vitória Santos, de Guarabira, na Paraíba. Marília Antunes, de Curitiba. Maria José da Silva, de São Paulo, capital. Obrigado por vocês estarem aqui comigo mais uma vez, representando os aposentados e pensionistas, trazendo as principais notícias, explicando o que aconteceu no 14º salário, que se tivesse chance para dezembro de 2023, eu iria falar aqui para vocês. Eu não ia ficar enchendo linguiça, não. Não tem tempo para 2023, ponto e acabou. É isso que a gente tem e a gente tem que cobrar os parlamentares para 2024 já voltar a falar desse assunto. Não é mesmo, pessoal? Então, obrigado pela participação de todos vocês. Eu aguardo você na nossa próxima live. Fica ligado aqui no nosso canal. Se inscreva e ative as notificações também. Muito obrigado, um beijo e tchau, tchau.